convidei convidei todo mundo acredito que foi pra todo mundo aí se alguém sentiu falta, avisa gelé de fruta ó, o Brecht o Brecht, o Brecht tá aí? deixa eu convidar o Brecht vou, tem, tô aqui, tô aqui Riverside, não, Muldron, né? Muldron manteiga cara, é aquele negócio rapaziada, agora vamos dar a vida o Liminha, ele é o nosso cozinheiro, Brecht, eu vou falar um negócio a gente começa numa cidade nova em que a gente não tá bem, se você arrastar de alguma forma, acabou tá ligado? aquilo que você arrastou Brecht, faz o que você tem que fazer é, é eu tô indo comilão só pro Liminha cola comigo, irmão, vamos, tipo assim, no meio de tanta individualidade cola comigo, meu parceiro vamos, vamos, vamos mas eu, 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 eu caí agora quando você escutava mas tu vem sério ou tu vem pra lá ou lá? não, eu vou sério mesmo 4 reais beleza mas o, qual cidade que ficou mesmo? eu caí o Muldron Muldron, é a primeira da lista, é a Brecht puta, não é grande nessa cidade aí, mano? ela é grande, mas o BT escolheu, o BT que escolheu ué, aí não, aí é ruim ela não, não, é que você escolheu caramba já me chamou? eu chamei a todos minha frente não funciona, véi qual o nome da cidade? Muldron Muldron, é a primeira da lista ah, beleza, beleza oh, peraí, 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 alguém abriu a porta? eu, ó, fechei você tá na mesma casa que eu, você tá na mesma casa que eu não é possível, não é possível cola na cozinha, brother cola na cozinha olha, será? não, 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 não não é possível, cara não, não tô ah, ah, tô, 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 tô tamo na mesma casa, Lauks que beleza fala, Lauks que beleza você conhece a cidade, vamos pra onde? tá vendo, ó esse é o, esse é a graça do negócio Gal, tem muita lata de comida aqui eu não vou carregar a lata, Lauks você tem abridor? tenho não, eu sei exatamente onde a gente tá tá você tem abridor? tenho beleza Lauks, tem muito zumbi aí pelo fundo, tá? tá é, eles vão entrar a qualquer momento, tá? eu tranquei, mas vai aguentar muito são duas portas que ele tem pra passar então vai demorar um tempinho pato de borracha, coleira quer? o quê? não, vamos sair aqui pela frente ó, tem uma ordem, tem uma ordem hum, e agora? a gente sai pela sala na janela de trás, Gal parte sul da casa tem zumbi também mas eles estão migrando se você sair em silêncio a gente consegue sair daqui migrar oeste e pular cerca ah, eu gosto do Lauks tô aqui, tô aqui, tô aqui só pula aqui, ó pode ter do outro lado não tem, não tem tem cena beleza, agora agora eu já tô até de jaquetinha lá, ó já tô, ó ó, ó mas o Gal você tem abridor de lá ó, ó ó, ó ó, ó pai tá jato ó ó eu tenho, eu tenho eu tenho quer que eu te drope? não, não é só pra gente voltar nessa casa depois, porque ali tem muita comida velho olha essa casona aqui da frente vamos nela? vamos lá pro quintal existe o risco de ter aqui no quintal mas vamos ver não, sem meu Lauks eu não consigo eu pulo primeiro se não é merda eu volto mas e aí? não, tem, tá safe tem churrasqueiro ó aí, ó esse tipo de coleguismo aí que eu quero aí entre os senhores, hein peraí que eu vou abrir a porta aqui a janela de trás vai ter essa daqui vai nessa aí, ó aí, ó de primeira beleza procura um abridor se tiver aí você me fala por favor ó, panelinha nas costas já pra bater pega a grelha, legal de usar de arma a faca não dura muito tem comida aqui também quer abrir umas latas aí pra gente encher o rabo de comida primeiro peraí tá embaixo do micro-ondas armado embaixo do micro-ondas ó, tô abrindo as latas pode abrir tudo a gente vai sair em planto rápido daqui eu tô de dieta, Laos eu vou deixar aqui pra você mesmo ó, obrigado mas você já viu gordão? já vi em gordão de fábrica, né? ó o Alastra ó o Alastra ó o Alastra pô, nasci em umas casas boas aqui burguesas? puta, pior que não mas tá cheio de coisa ó, aqui onde eu tô parece que só tem trailer umas casinhas com retângulos você tá na favelinha eu também, eu também eu também tô tô na favela ó, o trailer pode ser sul tipo meio sudoeste e também pode ser extremo leste então depende como tá esse trailer esse trailer tem uma cerca de arame farpado perto não, não tem nada só é um quadrado não, não, não não o trailer em si perdão a região não, não tem cerquinha nenhuma baqueta é bom, Laos? não hum, já tem, ó batendo aqui na casa eu que abri a porta, viu, Gal talvez tenha sido isso não, eu escutei uma batidinha é ó, revista de pesca vou pegar pro Limas ah, apesar que a gente tá longe ah, tem água aqui tem lago aqui deixa eu ver é, é, é exagero mas tem Gal, vamos migrar de casa isso aqui já deu vamos vamos sair pela, pela cozinha mesmo ah, não, deixa eu só comer essa que você abriu nossa, tem a gente sai pela cozinha mesmo por onde a gente entrou é ou pela, pela, pela própria janela que a gente entrou lá tá, tá safe também ó, aqui, ó sai por trás mesmo ó ó, eu vou nessa casa aqui ao sul a de baixo aqui, ó vou pular consegui um reloginho aqui o boneco é gordo ele não pula às vezes é possível ó, é duro, velho ó, tô na casa de baixo tem zumbi na rua, Laos nossa aí Brecht, tu tá tu falou que tu ó, calma eu ainda tô eu ainda tô nas quadradinho aqui tu tá onde? vixi, mano eu tô descendo eu tô descendo eu tô descendo os trailerzinhos tá cadê o BT? o BT está onde? a gente vem pra não morrer, hein, tribo a gente vem pra não morrer ele tá, velho ele tá, o BT quando ele tá assim eu tô correndo aqui esse jogo, ele tem um desafio esse jogo, ele tem um desafio de você ó, Laos, achei um abridor de lata pra tu esse jogo, ele tem um desafio que você quer não morrer que você quer não morrer mas aí você morre, tá ligado? aí você fala agora eu vou voltar grandão aí tu já volta morrendo volta pequenininho eu tô cansando, velho a situação tá ficando ruim eu corro de um zumbi vou pra mais corro de mais volto pros mesmos e aí tá complicando é, mano ó, o que mudou minha vida no jogo foi o negócio de aprender como burlar os zumbis nas casas, velho que o Lauks ensinou vamos ter a mente aberta aí pro que o professor ensina você entra na casa deixa a porta aberta e sai por outro canto da casa e fecha a porta os zumbis ficam presos lá dentro vamos ver vou na lavanderia aqui tentar agora quem que saiu matando os vários zumbis do trailer? hum, ó aí, ó ó, quem tá pelado aqui? salve achou o peladão achou o peladão cheguei, cheguei vem vim, vem vim o brecha ele já entra tirando a roupa ele nem entra com roupa já entra, já entra sem ele já tá rasgando tudo eipa qual que é a cidade? nossa, eu tô falando mutado faz um pouco é, Lime, é é Muldroll o Limea morreu o primeiro a morrer e não falou Limea é a primeira cidade é a primeira cidade é a primeira cidade é Muldroll, Limea Muldroll eu e o Laux a gente já tá junto cara, aí esse cano nas suas costas Laux pegar as casas aqui pai você quer pra você? não, não, não eu te dou o cano se você quiser não, não, não safe então vamos pra casa de cima porque aqui oh, perdão fechei a porta pra cá tem horda aqui a oeste e tem um gato pingado ali dois na casa de cima vamos pular ali esse aqui já me viu tem alguém agrando os zumbis eu acho que tá me dando a gude é o breche, é o breche provável ah, eu tô dentro de casa nem vem, nem vem oh, alguém agro, Gal eu vou pegar você pede essa mina? vocês estão em umas casinhas com cerca branca? quem tá nessas casinhas com cerca branca? tô só meio que por aqui o Laux, eu gosto de ir no bombeiro velho será que a gente pode ir no bombeiro? tá longe daqui não rola em meu draw, Gal não tem bombeiro em meu draw não tem bombeiro não tem bombeiro ah, porra aí aqui acabou que cidade é essa? e se pegar fogo? aí vai ter que chegar o corpo de bombeiros lá de Rosewood e vir pra cá e onde que é? nossa, que abala, velho mas Rosewood fica aqui ao norte a gente pode pegar um carro e subir lá, Gal não, mas é a gente escolher uma cidade pra ir pra outra beleza, mas a gente pega a roupa e volta caramba mano, o Gal tá tão estremido que ele tá já entrando em cozinha você tá com o abridor aí, Gal? tô, ó, um pra você, ó entrei entrei, obrigado deixa eu pegar só um aqui pega um, pega um beleza, é nóis, pode pegar mano, o Gal tá invadindo casa com um zumbi dentro tipo no ar deixa tem zumbi eu não, não, não o bairro nobre, Liminha a gente tá no bairro nobre a gente tá no bairro nobre acho que eu nasci na casa de alguém, que alguém nasceu inclusive ué como que, como são as cerca as duas do lado da casa? você pode tá aqui do lado é, mas de madeira alta boa é aqui boa eu tô perto, eu tô perto só que eu tô sem nada pra bater eu tô meio abalado mano, eu só quero uma mochila, velho mas nada cara, mochila é oito eita tinha zumbi aqui em cima, Laux você quer dar nada? matei, matei, matei boa caralho, velho ah, então eu entro em umas casas aqui que não tem nem porta oxe revólver quer um corpete preto, Gal? é bonito não, obrigado, vou passar aqui quer batom? ah, não acredito, é, não, obrigado hoje não você tá olhando as armadilhas? ó, fio elétrico essas coisas agora não adianta pegar, né? aí, Brenco, tá bem? mas aí, você que você levar um já? tô, tô no hotel aqui ó, vamos vamos ser sucinto aí também, né? nessa cidade, correto? certo onde você tá, Gal? onde que a gente faz a base? eu faria no posto de gasolina um posto avançado que é na saída oeste da cidade Gal, ó vou jogar uns panos limpos aqui pra você caso tenha ferida pra você aplicar tem quatro aí pra você no chão valeu tá, ali na entrada da cozinha, tá? vamos seguir viagem? vamos cara, esse descansar não resolve nada, Lauks resolve? é só esperar um pouquinho, Gal? ele vai ter uma barrinha sentar parece que é melhor que descansar, tá ligado? tem gente que gosta de sentar mais do que descansar aí vai do seu gosto mesmo, é eu li no chat na verdade cara, que susto, Gal ah, nada bom pra nós, Gal ó você quer continuar um rolê aqui de casa ou a gente já pode pra um outro rolê? cheguei numa casa de madeira vamo, vamo, vamo eu quero eu quero me equipar bem, Lauks vem pra essa cerca eu gosto de me equipar bem vem aqui por cima por cima lembrando toda vez que pula a gente nunca sabe que tem de outro lado, tá? tá nossa senhora eu quero ir em cima de um zumbi tá, vou pular com tu então não, ele tá ele não me viu agora ele viu tá cuidado, tem o norte que vem atrás de você ao norte você vai pegar a roupa de policial dele aí ah, os dois não viram Lauks, a minha tá dando melhor que essa tá ligado? tá, então safe se você quiser pegar pra você não, não tô de boa opa, tem um lugar aqui que tem duas roupas de bombeira ainda eu já tinha três eu matei dos três eita vistei leva pra nós nem vamos passar na casa Gal vamos aqui na casinha de ferramenta se é pra equipar a gente tem que sair daqui logo já são 12h40 então tá não, o relógio não era nem digital tá ligado velho o relógio não era nem digital é só corda é só corda perdendo vai tá querendo relógio digital vamos sair aqui ao norte ó a gente vai pegar umas hordas na estrada tá mas é uma nice um pra cada um aí é eu pego de cima boa assassinato sincronizado velho tá vendo aí ó vamos sair do oeste eu tô meu boneco tá cansado já quer dar uma descansada quer dar uma sentada senta aí senta aí dá uma sentada eu dou cobertura aqui tomar essa caixinha de suco malandro esses trailer aqui é mó furada tá cheio de horda sério eu já saí daí faz um tempo pô tem muito zumbi aí mano tem muito tá ó no outro sério ele tinha achado luvinha de couro lá você tava na maior good sabia? eu falei pra não sair de lá não peraí aí vai vai começar a lembrar essas coisas do patado aí não é porque a gente não tinha achado luvinha em nenhum momento nem no outro que a gente tava grande ô e o liminha e o liminha eu tô aqui eu tô aqui tá muito quieto eu tô me virando eu tô me virando você não quer vir com a gente liminha? porque a gente tava aberto onde é que vocês foram? eu tô aqui nas casas o problema é que o problema é que o moldeor é muito burguesa gal ele pode estar em qualquer lugar ah entendi ó daqui a gente vai ter um rolê perigoso mas que depois vem a bonança tá então vamos que eu tô descansado tá aqui gal não vai adiantar a furtividade porque os caras estão no nosso caminho então pode tirar a furtividade e vai ter uma favelinha ao nosso norte tem mochila opa opa não aqui os caras de cima só não agram as caras de cima não agram as caras de cima ó capacete jaqueta de couro eu acho que vocês passaram por aqui tá tudo estourado aqui ó mas a gente não é muito as casas não eu fiz questão de deixar comida ainda caso vocês passem por aí ah lata de carne é a gente não limpou as as que a gente foi você fechou um pouquinho mas aí já vem com a gente limas segue o S limas cadê o cara da mochila eu encontrei umas ceminhas aqui vocês vieram do norte gal? não não da onde a gente tava então vamos ali ó vamos arranjar uma briga mas essa briga vale a pena ué cadê o capacete? eu peguei mas ó pega aqui ó F não 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 tá aqui ó eu nem vesti eu nem vesti eu nem vesti caralho que mãos leves Laukis sentiu? não mas nossa eu tava ali verificando é que eu já fui direto no corpo dele você provavelmente tava em outro corpo Gal o rolê da mochila agora nem vale tanto assim viu é você não quer pegar mochila? você assume o BO de 15 zumbis? não não e é uma mochila badaras ainda velho é eu preciso de cigarro só que a gente vai ter que voltar aí cigarro peraí vamos voltar vamos pro posto no posto tem cigarro peraí peraí você não quer aonde? eu preciso é é só isso que eu preciso vamos chegar no posto antes de anoitecer Gal se a gente chegar nesse ritmo a gente chega lá opa opa você chamou a atenção de um em cima peraí eu vou dar nele só segue só segue peraí que ele tá é que agora vão vir todos na real mas a gente dá conta a gente dá conta é Gal tá vendo a floresta tá vendo pelas costas então corre 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 aborta tá faz o seguinte tá vendo essa cerquinha em cima? tá não esquece esquece o cerquinha em cima vai ter mais um de lá dentro só vem por aqui esquece que meu boneco ele é acima do peso então vem na moralzinha não precisa correr tá vem na moralzinha mas já encontrei aqui um posto um posto de gasolina opa não é onde a gente tá indo? ele tem um símbolo de dinossauro nele? tem tá descreva pra mim quantas bombas ele tem tem quatro bombas a conveniência fica ao sul ou ao leste ou ao norte? caralho caralho diferente olhar? memória fotográfica não fica ao leste PT morreu fica ao leste? peraí ah não pô deixa eu ver o que é isso aqui primeiro ó do lado do ah não tem um motel aqui do lado do posto fica ao sul fica ao sul esse não é o posto que a gente tá indo Gal tá ele tá falando não é o posto que a gente tá indo segue continua seguindo a gente tá perto do posto que a gente tá indo caralho ó pula a cerca comer esse repouso aqui caralho você tá me seguindo ainda? tô 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 um pouco mais pra trás mas tô beleza segue aqui pula esse muro descansa aí Gal descansa só descansa você pode sentar com o boneco mesmo ué é não esse né não é pode sentar ué tá vendo? olha o perigo aí olha o perigo olha o perigo vem aqui nesse zumbi Gal pega um sweater gola alta e vista ah não não você tá de jaqueta de couro esquece agora sobe comigo norte aqui ó norte nortezinho bem suave aqui é um galpão se der sorte a gente ia achar pé de cabra peraí que eu tô matando o que tava atrás tá chegando mais um Gal não é ele tá indo em você peraí eu tô eu tô seguindo o rato de vocês Gal puxa eles pra cima aqui pra mim vem vem vou esperar o Limas então peraí eu vi vocês você tá você tá onde exatamente onde eu tô perto eu acho que do ó tem bota militar aqui viu Lau eu vesti eu vesti Gal obrigado perto de onde Limas sobe Gal sobe Gal senão você vai no perímetro de visão deles perto de um hospital eu acho hospital não então ele tá longe não então não é hospital é eu tô naquelas casas eu não tô sem não cara bota militar aquelas né é tem tipo umas portas abertas aqui acho que vocês passaram por aqui tem zumbi vindo por baixo Lau tem quantos aquelas casas a gente já abandonou faz uma cota Limas ó eu vou abrir o depósito aqui Gal aqui é um lugar bom pra fazer base embora eu não goste muito tem zumbi eu vou abrir a porta principal pra você peraí a porta individual entra pela porta individual fecha depois nossa que beleza ó no mapa tem uns dois tem duas casitas azuis perto de mim e é uma rua que faz uma curva que isso é de cabra quer o mapa Gal eu quero tem bebedouro aqui em cima viu eu dropei o mapa no chão entre as caixas limas é nossa muitos zumbis acho que era que vocês estavam aqui perseguindo certeza porque a gente matou o que a gente passou rapaz pode ser depende passou por um posto peraí entrei no tá longe tá longe rapaz tava muito zumbi ó regador sementes rastelo pra plantar pá de jardinagem pincel tinta quer que eu dê uma pintada Lima martelo Gal só se divirta aí tem muito item só que não tem aqui a gente vai ter que buscar lá no posto é comida ah tem corpos e zumbis aqui já tô pesado velho eu preciso de minha mochila a gente pode fazer também deixar uns bagulho que a gente não tá usando aqui voltar a buscar também vamos pro posto antes que a noite descer vamos esse maçarico aqui é gote velho só fazer uma pouquinho aqui rapidão opa deixa eu ver aqui pronto Gal Gal fala Gal meu parceiro tranquilo mano tem um amigo flamenguista aqui na verdade são dois inclusive estão ouvindo aqui no discord mano mano eles pediam pra você ir lá no maraca assistir o jogo do Flamengo em Corinthians mano tamo junto irmão saudades salve meu irmão do maraca eu não sei mas a boa notícia que eu tenho pra te dar é que eu consegui eu vou em todos os jogos da copa do catar o exo já é nosso tamo junto eu tô meio meio perdido aqui beleza né pra deixar feliz pra deixar feliz ó tem um parro do meu lado aqui ó voltei ó nessa caixa aqui atrás nessa caixa que eu tô olhando tem um cano de metal se você quiser pegar reserva como é que tá a condição da sua pá tá full tá full então vambora ô PT como é que você tá aí tem o oeste aqui tem uns zumbis caídos e aqui esse aqui embaixo não vale a pena não vale a pena virar vamos dar uma olhadinha vamos dar uma olhadinha é tem um filtro aqui normalmente tem um depósito aqui olha a caneta vermelha o BT opa e aí o BT ele tá abalado velho mas você tem ideia de onde você tá pra te ajudar eu acho que eu tô indo eu vou pegar meu kit de bombeiro ele morreu eu vou te soltar no posto Gal e aí eu vou atrás de um carro pra buscar os caras ô ô ô ô sabe o que eu vou te falar fala você tá ladrão tô ladrão ó chega aqui chega aqui ó o que que tem aqui um puta depósito Gal tem tem coisa tem tem tudo fino aqui ferramenta material de construção arma de todo tipo você estoncou aqui viu que beleza hein mas aqui a gente não carrega nada agora Gal é só pra depois tem até pá de neve aqui caramba deixa eu dar uma olhadinha encontraram um Walmart aí tem tudo eu queria eu queria um um machado eu sou fã do machado velho machado não vai rolar aqui como é que era as casas chiques que vocês estavam elas tem três quartos de quintal cercado cerca alta elas tem sempre dois hangares sempre tem uma cozinha separada da sala é um pé de cabra laugues cadê eu recomendo isso aqui é um eu quero eu vou dropar um pra você vem aqui no meu boneco já droga um pra você eu tô do lado de uma casa de tijolo que tinha um parquinho e um galpão do chão opa parquinho encontrei um parquinho um parquinho aqui parquinho foi o que o gargula disse tá não parquinho tem um balanço na casa pega lá o galpão aqui ó aqui ó exatamente embaixo aqui onde eu tô tá vendo tá vendo que tem um negócio no chão isso tu tá tu tá peraí tu tá onde aqui eu encontrei um balanço aqui e tem uma casa de tijolo eu tô aqui eu tô aqui vamos lá então galpão chegar no posto antes que anoiteça ó eu tô num lugar estoura max vamos vamos aqui a gente tá aqui você tem uma parte norte da cidade de mim ó ó ó a boa notícia que eu tenho pra te dar ó qual tá zoando bala dele mas abre uma porta pra mim né gal estrava aí no painel aí pra onde a gente vai desce sul oeste não não sul 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 calma pra cá pra cá que eu tô fazendo caminho eu tô respeitando a grama ah perdão perdão norte na próxima tá tá relaxa a gente já tá de cá viu rapaziada eu consegui um carro não sou ladrão mas consegui um carro pra nós quatro lugares quatro lugares ah tá louco calma é aqui o posto aqui é o posto é o breche esquerda 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 solta o carro aqui para a gente vai ter que matar tudo ah peraí mas não anda mais senão você vai chamar mais um bicho aí parei aí beleza não não pode bater tá controla o carro aí lá que é isso hora de limpar aqui ô liminha se você pegar aqui ó qualquer um de vocês se vocês chegarem na avenida principal e vocês vão ver porque ela tem duas e ela é bem larga basta seguir oeste que inelitavelmente vocês chegam onde a gente tá então tem como errar tá não tem como errar e aí fala de novo que eu já me perdi quando vocês chegarem na avenida principal que é a parte mais alta da cidade ou seja numa norte e vão ver uma grande avenida horizontal que corta oeste e leste e a gente tá chegando no lugar que eu vou te dar uma inevitavelmente um segundo e a gente tá virar de carro recua não é um bombeiro aqui eu matei um policial ué você falou que não tinha bombeiro não, não tem bombeiro tem bombeiro se você pegar minhas coisas agora aí você vai arrumar uma briga nossa você foi mortido? não, fui arranhado tá sempre eee cadê minhas coisas? oi brech ah, quebrou minha aves peguei nada cadê o corpo? não é esse aí não, mas não tá dando pra ver vê se consegue pegar é, eu não tenho um gestão desse aqui tranquilo, chega aí vamos resolver essa parada lembrem-se avenida principal oeste inevitavelmente vocês chegam onde a gente está o Lauks ele fala de um jeito inteligente que eu não entendo nada lembra esse veste aqui quando a gente chegar uma rua grandona que vai da esquerda pra direita a rua mais larga vai pra esquerda e chega aqui tem cálcio de pincel de soldado também eu vou vestir esse colete também é problema de bala vamos pro conveniência quer uma notícia? hum não tem comida alguma aqui não, mas tudo bem tá vazia conveniência tá vazia fecha a porta fecha a porta e é de respawn isso? às vezes ela tá cheia às vezes tá vazia? exatamente exatamente oh, eu só preciso do isqueiro porque o cigarro eu achei um pelo menos mas eu achei comida na parte de nós passei por uma cara de tisola aqui que tem um memú de zumbi capotado velho pra vocês pode ser pra vocês né tem garrafa d'água aqui vamos looter essas casas ricas aqui velho tem aqui também só que eu tô sem arma ainda eu tenho uma chave inglesa pra te dar peraí o isqueiro você achou? achei tem fósforo aqui também se não tiver esquerda mano, eu tô afim de buscar alguém de carro a gente tá onde? de Riverside agora? não, é Moldraw a gente tá extremo oeste de Moldraw eu preciso do isqueirinho só, Lauks cola aqui no depósito aqui na extremidade nossa, esse cacetete é muito bom, pô vou dropar aqui pra você fecha aqui, ó vou jogar na vim uma chave aliás, tá na prateleira é igual o fósforo pega aqui, ó tem chave de tubo aqui no chão ela é top tem zumbi dentro do banheiro vamos entrar aqui e vamos fazer a limpa velho ô, alguém tá na vida principal? é, não, eu não tô tô nas casas ricas aqui se alguém chegar me fala que eu vou buscar ó, saindo das casas ricas aqui como é que eu faço pra chegar na principal lá? é ouro pro leste? sempre norte norte? eu já vim aqui, velho Gal, tem um restaurante aqui do lado quer colar? vamos, vamos ou quer buscar os cara? ué quer, quer, quer buscar? porque vai, vai faltar um lugar eu fico se você mostrar não, 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 o carro cabe quatro ah, sai fora daqui, Brest o carro, o carro cabe quatro tá ótimo o Brest e o, e o, e o BT a gente já consegue ué ele spawnou na minha frente, zumbi ué bora, bora descer aqui e fazer o limpa ó, de boa, só de boa você quer ficar de boa aqui, Gal e eu vou lá buscar ué, pra mim tanto faz ó, eu vou fazer o seguinte eu não peguei o resto do posto aqui eu não peguei o resto do posto aqui o Brest não pegou mesmo não tá lá, pô rapaziada, encontrei uma espingarda onde que é, onde que é o, 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 o restaurante que você falou bota como primária é aqui do lado, nordeste faz parte do mesmo complexo do posto é em West Point, cara pô, mas aí é foda, cara se você sair aqui da porta e subir norte é, o restaurante tem uma horda ferrada, viu, Gal vamos, vamos encher o, o tanque desse carro antes pode ser, pode ser, pode ser ó, vamos limpar aqui, velho, cheguei, ó ô, Gal, faz uma checagem mecânica se puder, nesse carro branco pra ver se ele tá apto a andar também se vai, a gente sai com os dois beleza isso aqui tá na reserva tá quase na reserva ai, tamo indo ó, bateria 37, motor 39 dá pra andar e combustível tem? tanque de gasolina onde que é o combustível em si que eu olho? lá embaixo, ele tem duas marcações vai ter a condição do tanque de gasolina e uma fracionada sem gasolina, sem gasolina então faz o seguinte, Gal vai lá naquele depósito que é onde você pegou o palito de fósforo pega um dos galões combustível e enche aqui na bomba e leva até ele ou eu posso fazer isso também? não é melhor, né, SP? ó, eu vou a gente pega esse vamos fazer o seguinte eu pego o galão e enche-enche e leva com a gente e aí a gente já faz aquela função de achar um carro melhorzinho tá ligado? fiz um, fui mordido, Brash beleza nossa o que aconteceu? é, Fim acabou tudo, velho a gente tá de calçado tá mordido e sangrando, Brash calma só tá tá infectado, velho você foi mordido? fui it's over como é que eu enche? eu coloco o galão? como é que eu enche o galão? vai estar com o galão na mão vou deixar meus índios aqui, velho vem, vem, vem tá fechado tem que arrombar a janela galão na mão aí você vai clicar com o botão direito vai ter retirar gasolina você vai escutar o barulho do movimento do líquido e come... ah, beleza beleza deu certo alguém achou o gerador, guys? rapaziada, encontrei uma pistola aqui uma... vou deixar no... uma bolsa nossa, fui mordido F a duplinha a duplinha do barulho Limas, e aí? eu tô descendo você falou pra ir o oeste, né? não, eu gostaria que você subisse oeste, exato subisse oeste seria o ideal eu tô ouvindo o zumbi aqui perto eu tô no meio da rua mas é uma rua bem larga é tem relógio, Gal? tenho, tenho 23 e 20 eu coloquei o galão no porta-mala se você quiser ir, vamos resgatar os caras vamos dar um escaltado um prédio já tá se pertinho, velho podemos, logo vamos buscar o que é meu não é pra encher o outro carro a gente vai pegar um carro melhor a avenida principal, a avenida norte tá vai ser resgatada ó, esse é o restaurante ali embaixo você viu? tá ó, muita garagem que isso, quantos zumbis, cara que isso, velho ó, esse furgão, esse furgão aqui não dá pra pegar? dá, mas se a gente for colar aqui agora a gente morre tem que ter mais um no grupo ué, eles estavam indo caçar alguém aqui esses zumbis alguém correu pela avenida principal? eu, eu você, né era o Liminha correndo então a principal tem 4, 4 ô Liminha, tenta voltar pra principal era o Liminha porque os zumbis estavam correndo de alguém volta pra principal, Liminha às vezes é de giro, viu, Gal você entrou numa floresta, Liminha? eu tô agora gas, gas aí ele tá onde a gente tava não, tem dois postos aqui, Gal a gente morreu lá em cima você entrou no segundo andar é numa esquina, o Liminha é numa gas, o gol tem corpo no posto? tem, tem olha lá, é o que a gente matou, Lox não, peraí o Liminha, ele tava atrás da gente o tempo todo não, ele seguiu o Aster, ele fez certinho deixa eu ver os item aí, o PT aí a gente já pega o Liminha cadê o meu zumbi? então, o senhor tá o senhor tá na escada, na escada o senhor da escada, esse é meu ô, para de pegar uns bagulho, PT eu tô vendo você pegar hum eu tô rasgando ó, a parceria, a parceria o senhor tá na escada então tu matou o meu sim deixa eu ver aqui se pegou alguma coisa ó, aqui a gente já tá do lado de casa, hein Liminha, você tá onde agora exatamente? tem muitos zumbis aqui agora ué, aonde? a gente tá no posto eu acho que ele não tá nesse posto que a gente tá, velho é, fi ai, eu tô aqui, calma, eu tô aqui, ó já tem muitos zumbis não, mas aqui onde ele meia? de perto da bomba? aqui na direita, eu acho que eu vi ele na direita em cima, em cima, em cima direita, direita, direita reto agora direita, reto direita, aí, ó direita eu tô tentando levar pra longe, Galo eu vou me sacrificar não, 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 não ô, Lox direita, eu tava falando direita, direita, direita direita eles tão, aí, por aí não, você passou reto era ali pra cima aí, reto aí aí, foi errado aí, ó, tá vendo, ó ó, tô falando, porra deixa eu entrar, deixa eu entrar tô falando, não precisa sacrificar, não ô, NA comunicação, eu tava falando reto, direita e esquerda, velho tá apertando calma, vem, vem mais longe vem mais longe vem mais longe você foi mordido, Liminha? não, não eu tava falando reto, direita e esquerda vai na outra porta vai na outra porta, entrou, entrou, entrou agora a gente vai ter que desviar essa galera daqui eu quero te checar, Liminha pode checar, pode checar tá arranhado hum vamos fazer resgate de mais um? eu tô indo lá pra o a principal que é tudo norte, né toda vida quatro faixas principal chegando nela pega o oeste não tem como errar tem um negócio de construção aqui cara ó, já temos já tamo três juntos, velho falta pouco, velho pra gente completar a primeira parte do processo que é se juntar PT crash mano, eu acho que eu tô pro norte beleza, beleza o norte é a avenida principal ela tem duas faixas amarelas no centro e quatro faixas mas até agora eu nem vi essa eu tô na cidade tô bem aqui no campo com as estradinhas de branca hum, você não deve tá no norte então não se alguém passar por uma pizzaria também tem muito ruim por aqui cara BT, você tem alguma noção aí? eu tô no bairro dos ricos dos ricos bem embaixo do rosa sabe o rosa no mapa? ó não tem como mapa ô logo, acabei de passar na linha do trem passou uma linha de trem? é rosa, BT aí no meu mapa não tem nada rosa é, eu tô andando pelo mapa tem um quadrado rosa não, no meu mapa não tem, tá ligado? ah, que tem um dinossauro hum, olha essa mochila, Gal nossa, eu quero eu quero bora pegar, bora pegar quer parar aqui? peraí, peraí vamos ver eu não aconselho dá um giro, um giro, um giro eu tô numa estação de trem, ô logo você tá você tá na saída na saída vai dar ruim acho que vai dar ruim com certeza não, existe cada um por si Deus por todos não, calma ali minha nossa a gula da mochila, velho meu meu rolo quebrou é, fi achei a pitaria boa continua rumo a do oeste a gente pega na sala nova ou se esconde dentro de vela o gargão mano, tá virou muito bicho é, aí é o drible, né? aqui, não aqui vai ser só o Ronaldinho olha o pilágio do puto Gal, Liminha, como é que vocês estão? eu tô bem apesar de um sistema muito criticado sistema de combate eu domino ele o sistema de combate desse jogo beleza aqui tá cedo mas usa um da mochila vocês já acharam? eu achei não, eu achei uma bolsa né, mochila beleza beleza meu Deus meu fôlego vai acabar nossa, Liminha você tá galera tem bem aqui o que vocês precisam não, não, não não corra não corra não corra não sai correndo Liminha então fechamos de baixo Gal, se tiver cansado já dá aquela sentada não, não, não tô não não tô não nossa, Liminha ele vai ele pula muro ele volta acho que ele tá pulando o muro pra deixar nos lentes acho que ele tá pulando o muro pra deixar nos lentes subir por aqui, cara beleza cadê o cara da mochila? já, já, já já, já tá na mão não, mas você não tá nas costas tá fazendo peso pra você relaxa, pronto beleza matei esse cara deu bom, hein deu bom já vou ver essa van aqui do lado Gal você me dá a cobertura? dou calma, vou ajudar o Limas peraí, peraí que o Limas ainda tá tá, eu vou dar uma olhada aqui sozinho então peraí pera tem gasolina essa van preta tá boa? tá ruim? boa é depende muito da sua né mas é vou ter que quebrar a janela do lado fica esperto que vai vir zumbi peraí peraí vou fazer ligação direta nela eu joguei tudo fora, velho alguém me dá cobertura? eu, eu na van, né na van preta, né na van, na van preta só cobre a minha janela na minha van, tá eita Linha, você foi mudido? na minha janela a janela foi em pista quer que a gente te passe já põe os seus itens no porta-mala aqui foi eu eu nem tenho muita coisa mas eu vou deixar meus itens aqui põe no porta-mala, Linha põe no porta-mala a gente deixa o seu boneco aí pra contar a história põe no porta-mala Gal, pega aquele galão lá e preencha a... ahhh 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 no posto? no posto gasolina e o posto fica pra onde? tem dois postos um no centro da cidade e um no extremo oeste eu tô lá no Nortão indo pela principal como que é o nome do posto? como é que eu encho o combustível do carro? você vai colocar o galão na sua mão e do lado do carro você vai apertar a V vai aparecer um botão de maisinho aí você aperta o maisinho pode me passar aí guys, eu vou ter que quebrar a janela aqui do posto, beleza? ah, peraí deixa eu guardar meu abridor de lá equipa com o primário? o galão? sim mas não, basta ter o galão em você me passa aí, galão e aí você vai do lado do carro e vai apertar o V segurar o V aí vai aparecer a opção de mais toma, toma você tá batendo em mim? toma vai virar zumbi nossa sem tempo, irmão você colocou o combustível? tô colocando agora ó, tô pegando cigarro pra você ali, tá? mute na real, galão a gente fazer o loot desse posto aqui é uma anais pra levar lá pra base muita comida aqui meu Deus, eu fui pro leste é, filho rap legal, você é o melhor pra fazer porque você tem mochila, tá? tá é, aonde? não, 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 você tá saindo com o carro? não, 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 é aqui mesmo aqui, não, 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 não não uso o carro, não uso o carro tá é, agora já foi é, eu só posicionei ele é porque, tipo, ligar o motor pode chamar zumbi em volta tem que ficar ligeiro, né? tem que ficar ligeiro quer um burrito? peraí, peraí, deixa eu tá vazio não o meu boneco o que que eu fiz, Laux? eu não sei se eu marotei, tá? mas eu coloquei o meu boneco acima do peso mas eu coloquei que ele come muito pouco entendeu? hum, entendi entendi, aí você vai perdendo peso e... e o status de comer pouco fica pra sempre, entendeu? mano, então deixa eu aproveitar esse momento todo mundo que a mesa fala é, eu queria ver o galo zumbod e lembra o que eu falava? tá aí, ó se prendeu entendeu? falei que ele ia quebrar o game aí como, eu como eu sou gordo mas eu como pouco ó, sorte que o zumbi é burro tem uma porta aberta e fica fechada é o Liminha é o zumbi do Liminha nossa, eu tô muito longe de vocês mas a gente tem carro e pode buscar é, a gente tá com dois carros ó, vão luteando, tá ligado? agora a gente já tá num rolê firmeza, a gente já tá com dois carros porque aí, vocês luteando e falando ó, eu tô safe em tal lugar vem pegar eu, a gente vai é mas ó vão dando informação sempre é o mapa vai colocando tudo no outra porra, peraí ah, que susto da porra sempre é mais um galo, é impossível é o mapa de outro lugar, tá ligado? mais um cigarro não, lê os mapas mas é sempre de outro lugar, velho sempre de outro lugar lê o mapa mas ó, se vocês chegarem na vida principal não tem como errar porque são quatro faixas eu acho é, eu tô numa avenida não é tem quatro faixas mas tem duas muito largas pontilhado no meio não é a faixa do zero a avenida principal ela tem quatro faixas e ainda tem um meio fio que é separado por faixas amarelas e são contínuas não são intermitentes opa tá cara, a gente tá bem eu tô num lugar da cidade que eu acho que é a região metropolitana aqui, sei lá que não tem nem coisa pra lutear barra de granola vou pegar vou pegar vou assinar laux, a gente luteia alguma coisa desse posto que é importante tudo leva tudo na coloca tudo na traseira enfia tudo na traseira ué porque a gente dificilmente vai voltar pra cá aí complicou né, rapaziada e cabe coisa viu não, aí aí complicou né leva toda a comida na traseira porque a gente vai estocar lá no posto molde, ó não dá pra bobear olhar no centro dela e onde que vai ser nossa base? lá naquele posto Gal, que a gente encontrou o Limas pô, mas como é que faz? tem que fechar tudo aquilo? não, ali nem vai precisar fechar se a gente fizer uma limpeza uma limpeza recorrente tá safe lá a gente tem bastante espaço pra plantar e a saída pra March Ridge que é aqui do lado que é a cidade militar e também a saída pra Rosewood a gente precisa agora de gerador velho e eu de uma mochila achei um fio elétrico aqui nice já aguanta saco de lixo também viu Gal cabe muito essa é a melhor vã do jogo como é que tá o estado dela pelo menos das que eu vi né das que eu vi tem zumbi aqui fora calma calma vem com calma vem com calma que o pai tá enjoado onde tá o cigarro onde tá o cigarro pronto ó cara será que a gente consegue fazer isso eita porra peraí ué geladeira de picolé a gente vai cara essa geladeira aqui eu acredito que ela seja muito boa por limas tá ligado olhe minha eu não sei onde vai ficar nossa base assim direitinho 100% mas eu peguei a geladeira de picolé pra deixar na nossa base eu peguei a geladeira eu peguei a geladeira de picolé picolé aham a geladeira de picolé do posto eu peguei aí vai ter pelo menos do geladinho geladeira grande pegar aí olha o laux olha o laux você consegue pegar outra geladeira grande aí eu tô não eu não consigo sério é só você é preciso a mochila né eu tenho eu tô carregando tudo no corpo cara vamos mano tem uma horda ferrada nordeste daqui eles não tão migrando pra cá por enquanto mas pode acontecer a qualquer momento Gal tudo bem aí BT já tô já tô fazendo esse negócio pra manter o meu zumbi preso pra eu ir lá matar ele e pegar minhas coisas presente aí presente exatamente velho agora eu tô perto de vocês hein o laux já tô com o carro vamos vamos pode ir com esse carro aí eu tô com o carro de baixo eu vou ficar com esse carro aqui por enquanto ô senhores vou precisar me despedir como assim velho não é isso era cup daqui a pouco vou jogar tudo aí honesto boa sorte você já venceu brett você só não sabe mas você já ganhou então eu fui pro outro caminho Gal enquanto você voltar lá e descarregue vou ver se eu acho um sobrevivente é só voltar não é voltar não é não é só voltar pela rua é uma rua principal de quatro faixas é só que você não pode entrar com tudo eu vi eu vi nossa eu relaxo eu pego eu pego eu já tô aqui do lado dele já beleza onde você tá entra do lado da porta pela porta você entra não corre corre aí pera não 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 é o gargo lá é o gargo perdão nossa atropelou vai 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 não 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 beleza peguei consegui entrar no carro pela porta motorista a mais beleza vencemos aqui beleza Liminha agora Liminha descreva onde você tá vou atrás de você ó eu tô tem a avenida principal né não grita gárgula pelo amor de Deus nossa tem a avenida principal beleza aí tem uma construção azul quadrada do lado de uma amarela nossa chama a carretinha tá tem uma construção azul quadrada ao lado da avenida principal é uma amarela do lado quando você diz construção é uma é pronta ou uma construção de fato em construção eu tô vendo pelo mapa assim ah não eu não tô com o mapa aberto não tão ligado por tarde por passar por aqui não renderizou ali a árvore gárgula aí não é sei como é é meio duro quando isso acontece aí acho que é aqui eu tava batendo aí no poxa gárgula você tentou sentar no meu colo pra entrar no carro né ah foi ah mas é mais confortável né nossa o carro morreu o carro tá morrendo olha se chegar zumbi a menos de 3 metros me avisa fala tá tá bom ó eu tô na avenida principal eu tenho uma construção azul quadrada do lado de um Lzinho tem um amarelo um L peraí peraí que eu vou ter que avançar aqui de novo de novo você tá leste ou oeste o mapa eu tô olhando o mapa aqui eu tô mais pro sul mas você não tá na avenida principal tô não olha o carro do sorvete olha o carro do sorvete a avenida principal vai do sul ao norte não é? não não a avenida principal é do leste ou oeste é do leste ou oeste ah é leste ou oeste isso aí mesmo pronto olha o sorvete você olha zumbi você olha zumbi tá tá bom aí tem um negócio roxo um quadrado roxo um quadrado roxo peraí perto de um L amarelo é que aqui não tem lugar com paz velho peraí é aqui é complicado tem muito zumbi aqui tem paz fala linda fala de mim é um quadrado roxo tá e do lado um L amarelo eu acho que sim olha o zumbi aí do lado aí beleza aí a gente ó chamou pra cá e cortou por baixo tá ligado amarelo e aí ó a gente chamou lá fatiou e agora ó tamo aqui de lado de um lado a outro uma hora se brotar aqui uma hora a gente pega então eu vou aproveitar e pegar as coisinhas o zumbi estão zerados ai cara aqui na igreja aí ó mano foi pelo touch do 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 não é sério será que deu bom o que vocês acham olha isso ele tá puxando não peraí sem fazer nada velho tá puxando vocês acham que deu bom você tá perto daqueles bombeiros ainda tô na igreja agora é só descer cara acho que foi né acho que foi uma picape deu sim confia obrigado só vai pro sul e depois oeste tá sudoeste mas imediatamente o S tipo a primeira não lá embaixo vai apertando o M olha o bicho tá porra tá perdidão aí maluco passei pelo rolê de bombeiros bombeiro aqui nossa olha a mochilinha ali dá conta de matar isso aqui ó quem ligou um alarme eu tô esperando um alarme um alarme de casa alguém ligou um alarme não 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 sei pode ser um zumbi mesmo não deu ruim não deu deu ruim vocês me julgaram vocês falaram que ah peraí mata todos é na mão caraca você tá sem nada eu tô porque eu tinha morrido né sim mas você chegou sem nada aqui agora deixa eu ver aqui eu acho que eu tô sem nada nenhuma faquinha beleza aqui a gente limpa aqui a gente limpa com a mão no bolso ah mas dá pra dá pra dá pra ir não são só esses eu gago que a bala são os da região tá ligado ah relaxa tem que contar esses daqui e esses daqui basta hummm quer arriscar você dá pra dá pra dá pra atropelar pelo menos de mochila não não dá tem que ser na mão não eu vou eu vou eu vou na risca não 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 é hora de arriscar É um L amarelo, é um L amarelo, é um L amarelo, é um L amarelo, cara, na vida principal não tem duas faixas amarelas? Sim. Fique inelitavelmente entre elas, por favor. Cara, ó, a gente limpou, tá ligado? A gente tirou. Tinha muito zumbi aqui, velho, tinha muito zumbi, tinha muito zumbi. E a gente deu uma limpada. Cês lembram como é que tava? Se falar que o carro do novo não funcionou? Eu sei o que ele quer dizer. Eu suponho, né? Presumo. Opa, martinite. Caralho, olha martinite. Ah, eu acho que ouviu. Ah, tá. É por aí mesmo, foi isso aí mesmo. É porque é meio deitado, né? E aí, Liminha? Jogou muito, né? Tô entre as faixas amarelas. Cê viu alguma van capotada? Não. Tá sendo perseguido por... Achei você. Achou o zumbi vindo aí, ó. Corre, Liminha. Corre, Liminha. Não, não, não. Não agachado, Liminha. Aí, ué. Aperta aí. Não corre agachado, Liminha. Pode correr, Pai Pena. Ai, salve, Liminha. Agora é o BT. Os bichos, eles tão migrando, tá ligado? Toda essa família é muito unida. O BT, se você conseguir subir pra avenida principal, é o canal. Nossa. Ah, peraí. Cê tá em perímetro de residencial, ou cê tá... Comércio? Ó, eu subi, eu tô ao sul do mapa. Tinho. No geral, vamos supor que tem uns quadrantes ali, né? Aham, boa. Que Deus. Vamos supor que tem uns quadrantes. Eu devo estar no... Eu tô na igreja. Eu tô na igreja. Tá na igreja? Peraí, garotinho. Peraí. Você tá aqui perto? Tô, tô. Então, guys, é o seguinte. Liminha, desce do carro. Vê se eu não porto a mala sem o serviço de combustível, por favor. Vê se tá cheio, cara. Eu vou...